Policiais do 19º Batalhão de Pedreiras recuperaram cinco motocicletas como resultado da Operação Impacto realizada em toda a região. O repórter Ricardo Farias conversou com o subcomandante, o Major Aújo. O objetivo principal dessa Operação Impacto é intensificar as ações ostensivas e preventivas, fortalecendo as abordagens policiais a todos e todas que transitam aqui em nossa região, procurando retirar ilícitos e bandidos de circulação. E a gente já pode observar, a sociedade também já observa essa maior intensificação do policiamento, o maior número de policiais operando de viaturas e o resultado já começou a aparecer. Dentre eles, ressaltamos prisões de assaltantes, mortos roubados aqui em nossa região, que foram recuperadas, apresentados aqui à delegacia, onde o delegado de plantão irá dar continuidade a todas as ações originadas por nós. Além da cobrança do capacete e também da documentação veicular, que é obrigatória a quem possui um veículo, a Polícia Militar também tem combatido o uso de motocicletas por menores. Aí, claro, fica um alerta aos pais e aos responsáveis, porque na hora que você entrega um veículo a um menor, você está assumindo a responsabilidade sobre qualquer ato que venha a acontecer. Quer saber da verdade? Venha para o Acontece.News.